Música Bom, vamos começar, não fiz nem entrada, é porque eu já estou atrasada Atrasada pra gravar vídeo, porque já tá com tarde, já são quase 4 horas e eu tenho que gravar vídeo Eu vou fazer uma aqui fala, não sei se vai ficar muito tempo Eu vou fazer uma aqui fala pra gravar vídeos Então eu estou com a sua cara limpa e eu vou começar falando com vocês Que eu vou começar a gravar vídeos, tá? Então, eu vou passar um hidratante, hidratantezinho aqui no colégio Eu vou passar tipo, só dou uma apertadinha porque é muito pouquinho Primeiro é sobre o VEDA, eu não terminei o VEDA, pois é gente Eu não consegui terminar porque eu tive alguns problemas com meu celular e tal Eu tive que estudar e escola, então eu fiquei meio dependente do VEDA no primeiro trimestre do colégio Então eu achei melhor, tipo no final do VEDA, não postar por esse motivo, tá? Então, eu não postei o último VEDA por causa disso Mas não se preocupem que todos os dias, todas as semanas agora eu vou ter dois vídeos por semana Eu normalmente quero postar terça e quinta Porque eu não tenho inglês e tudo mais, eu acho bom esses dias Mas os dias que eu não consegui postar, porque eu não consegui postar quinta passada Porque eu estava sem celular e o VEDA é meio ruimzinho de editar E eu não tenho editor bom aqui em casa, tipo, o Movie Maker eu não gosto muito Então eu prefiro editar pelo iMovie Mas quem edita pelo Movie Maker, o Movie Maker, ótimo, tá? Eu vou maquiar no que eu te explico, senão eu vou só falar Eu vou usar esse doozinho da Paula, é um pincelzinho assim pra picar no olho E aí, deve ter que ir sem celular, ele pede o meu vídeo Então, eu deixei pra postar três vídeos essa semana, tá? Então eu vou postar três vídeos, um hoje, que é esse que eu tô gravando Um quinta e talvez um outro dia da semana aí que vocês ficam acompanhando, tá? Gente, quero agradecer a vocês que eu tô com quase 250 inscritos e, tipo, muito feliz Gente, eu não vou fazer nada muito bom Porque eu não quero tão forte, tão cheia Desculpa, sou uma sombrinha mais brilhada na procura Mas não é nada muito cheia não, tá? Eu amo maquiagem escura, mas eu não sei, tipo, fazer, eu degradei e tal Deixa eu contar pra vocês Eu vou fazer um curso de maquiagem E estou muito animada Quando eu tiver tudo certo, eu falo com vocês Gente, 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 gente Nossa, gente Eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês Adivinha É sobre ele Pois é Eu vou no Jogo do Brasil e vou até aqui Sério, gente, vai ter Jogo do Brasil aqui em Porto Alegre Vai ser amistoso, vai ser com Tonduras Mas mesmo assim, eu vou esfumar um pouco quando você tá Vai ser, tipo, muito legal Então eu já comprei meu ingresso, tá? Eu vou... Eu paguei meio carinho assim, né? Caro não, né? É dentro de 10 Eu paguei metade Então, 105 E aí eu... Vou sentar... Eu não sei tão caro Por quê? Por conta de que eu vou sentar na cadeira... Nas cadeiras VIP, sabe? Tipo assim, ó Aqui eu... Opa Aqui eu vou sentar e aqui é o... Tipo, aqui eu vou sentar e aqui é o campo Então é tipo, super pertinho E eu adoro e tal Então... Eu estou muito animada E eu vou gravar pro lado pra... Agora eu vou fazer minha sobrancelha Que eu esqueci de fazer Eu vou usar a mesma sombrinha Depois eu esfumo Ah! Eu acho que sexta-feira aí Eu acho, não tenho certeza A Renata vai vir aqui em casa E minha prima também Minha prima vai dormir aqui E a Renata também Talvez, gente Não é certo, tá? Então eu fico me criando expectativas Porque não é sério Mas... É... Acho que a gente vai gravar vídeos Eu acho que a gente vai gravar vídeos de culinária E mais alguns vídeos de desafios Tá? Então deixem desafios aqui embaixo Se elas vieram gravar com ela Mas eu tô só passando e já volto Tá bem? Deixem pra vocês Tchau! Eu não me maquio muito pra fazer vídeo Porque eu acho que não me necessita tanto Eu vou pegar esse pincelzinho Que vem na palhetinha daquele duo E vou usar a cor de... A outra cor A cor de cima Que é a cor mais clarinha É o baixo da sobrancelha, tá? Bom, eu vou numa festa de 15 anos Super cool E eu precisava de um vídeo Deu com o microfone Muito fofo Ela... Eu não vou gravar pra vocês Que é pra surpresa da festa Eu não vou gravar pra vocês Porque eu quero aproveitar a festa, tá? Então eu gravo... Se vocês quiserem Vocês comentem aqui embaixo Que eu gravo Get Ready Da festa Porque eu vou... Não vou em salão nada Eu mesma vou me maquiar Só vou fazer a unha no salão Daí se eu for fazer no mesmo dia Eu vou e levo vocês comigo Tá? E eu vou aplicar aqui Na caneta interna Então, agora eu vou aplicar uma sombra Dessa paleta da Jasmine Que eu ganhei de Aniver Super color E eu vou usar este... Não sei, acho que eu vou usar este verde aqui, ó Que eu achei que ele é super bonitinho Eu vou usar ele Vou aplicar no meu papel Hoje estou ousada na make Super legal Cheguei Vamos lá pro outro olho Não sei se vocês são assim Mas acho que é só os vestes Que tem muita dificuldade de fazer este olho Eu não sei porquê De pintar este olho De fazer peneado De passar rindo Tudo este olho é problemático Neste olho Então Mas tem vezes que eu me surpreendo Que consigo fazer super bem Neste e nesse não Vou pegar essa paleta mesmo Neste preto E vou aplicar no cantinho interno E ele é super pigmentado Então vamos Aplicar aqui Gente, eu nem sei o que eu estava falando Ah, eu estava falando da festa, né? Eu não vou gravar vlog pra vocês nada Mas estou super animada Mas estou super animada pra festa A festa será no dia 31 Bom, dia 30 de maio Então, eu vou fazer com o lápis Que eu estou amando Passar aqui, tá, gente? Vou pular essa parte Porque eu tenho que ter muita concentração Olha, eu só dei uma escurecida Na raiz dos filhos, tá? Bom, eu não vou passar embaixo Porque eu acho que fica muito Então Deixa eu usar uma calcinha A gente sabe se eu estou amando Verda e usa E ele é super baratinho Então ele super valeu Pena Bom, agora vamos para Máscara de cílios Nossa, eu tenho muita coisa de cílios aqui Amo cílios Eu vou usar decolução Na ideia de sempre Pisto alguma nova Ai, que sonho Não, essa é a nota nova, né? Quando for para os Estados Unidos Ou, sei lá, para o Paraguai, Uruguai Eu vou Comprar ela Porque aqui no Brasil não tem a The Lush Olha, é um super volumão, ó Vou passar um corretivo Na minha olheira Orelha E Esse cuti vai ser mais claro Que eu ia para ele Mas eu Não me importa que ele seja mais claro, tá? Gente, tem uma novidade para vocês Para dar para vocês Sobre o canal Como eu falei para vocês Eu tenho preferência em postar Terça e quinta, tá? Então Na quinta Toda quinta E eu vou Na quinta-feira Eu vou postar novidades Que eu não escondi o nome ainda Então comenta aqui embaixo Alguma coisa relacionada a Isa E meu nome E a novidade Tipo, pode ser Isabela Novidades Eu já pensei em vários nomes Mas eu quero a ajuda de vocês Para isso, tá? E vamos lá Comenta aqui embaixo Sugestões Porque eu quero Ajudar de vocês, tá? Então na terça Vai ser, tipo, maquiagem Alguma tag Algum vlog E na quinta Vai ser uma novidade Tipo, assim Novidade, resenha De o que chegou Ou As capinhas Tipo, o unboxing De capinhas Que chegaram Que eu compro Capinhas e tal Coisas que eu compro Então Vai ser várias novidades Tipo Descobertas que eu vi E tal Então E eu vou gravar para vocês, né? Então agora eu vou passar um pó Da panovel, ó Que dá E o nome dele é O compacto champanhe Porque é super claro, ó Gente, eu preciso trocar a minha cor já Porque É super Diferente do suporte Na quinta-feira vai ser tipo Dicas da K Vai ser várias dicas Da Isa Só que eu não vou colocar Dicas da Isa, não Se todo mundo vai ver Tá na K Então eu não vou Botar dicas da Isa Vou botar outra coisa Então Vai ser tipo isso Vai ser várias dicas De moda De beleza De, tipo Compras Tudo Eu vou dizer para vocês Na quinta-feira Essas novidades, tá? Então Passar uma pausinha aqui O resto Sobrou Agora vamos para o blush Blush Vou passar um blush iluminador Eu vou passar esse blushzinho Iluminador aqui Aranha desmetida Aqui Um batom Chama Se não me engano O nome dele é Shangri-La É Esse é o Shangri-La E esse que eu ganhei de aniversário Que é o Mandala Eu adoro Esses dois São da Panvel Esse está super acabado E esse aqui está novinho ainda Eu super Que eles são Matches Semimates Que são tipo Muito bom de aplicar E eu vou aplicar Ele é um Coralzinho Muito bonito Então, gurias Espero que vocês tenham gostado O cabelo Eu fiz isso aqui Tipo Um rabo de cavalo Meio com topetinho Isso me deixou Super divertido E legal E para o próximo vídeo Eu vou precisar De cabelo preso Então, vou deixar ele aqui preso Tá? Então foi isso Um beijo Se inscrevam no canal Comentem aqui embaixo Com as sugestões de vídeos Espero que vocês tenham gostado Do meu primeiro MaquiFala Então é isso Beijo E até quinta-feira Tchau